Olá, tudo bem com vocês? Meus amigos, eu tô aqui organizando uma comida pra mim Estou na casa da minha mãe Eu cheguei aqui Tem a carne com arroz Ah, o que é que eu coloquei? Eu coloquei, olha aqui, ó Manteiga Um pouquinho de água E cebola de cabeça É bom inovar, né? Pra quem é cozinheiro profissional, eu não sou não Eu tô aprendendo de lembrando alguma coisa Sabe que é bom fazer sempre uma coisa diferente, né? Pra você jantar É bom, gente, ó Ó, até o cheiro, ó A cebola, ela dá um sabor mais na comida, né? Bota aqui, meu amor Aqui, pessoal, ó Tá? Meu cara tá muito ligeiro Fica aí, peraí, peraí, você tá cansado, hein? Isso aí, tô me lembrando aqui Aqui só pra esquentar Ela tá pré-cante feita, né? A comida Quando a manteiga derreter Aí fica gostoso Com a cebola de cabeça O arroz A carne Entendeu? E um pouquinho de água Que eu coloquei Dá uma figura Aí dá um gostinho mais na comida Uh, cheiro gostoso, olha aí, ó Eu tava inventando tecnologia pra sentir cheiro, né? Mas com certeza é que os tempos vão inventar Vai aqui, papai Mostra aqui como é que tá Tão vendo aí como é que tá? Olha, meus amigos É isso aí que eu tô fazendo Não sei se é inventado A água já deve ter inventado, né? Com um pouquinho de água Olha Se for de cabeça E manteiga Carne e arroz Bom demais Você acompanha tudo aí, tá? A grava não vai parar não Meu filho acompanha aqui Vem cá, papai Filma aqui Isso Tem esse vasinho bonito? Que a minha mãe tem aqui Eu sempre uso ele Pra mim Quando eu vou almoçar Eu vou almoçar aqui na minha mãe Ou comer alguma coisa Ou comer alguma coisa A comida é desse jeito Filma aqui, papai Não vale? Saúde A comida é desse jeito Sabe o que me ajudaria também? Uma banana Mas como aqui não tem 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 Não, a titia Ah, a titia tem A titia tem que ir lá Vai farinha A farinha Só pra ver que colocou Ela aqui parece que as farinhas Fazer que ir Bem fininha Olha aí, ó Meus amigos Não mais é isso Muito obrigado a todos Não mais é isso Não? Não foi? Tratou? Não foi Mas não apareceu Não apareceu Não apareceu Não apareceu Não apareceu Obrigado.